Não queria dizer não, só queria dar mais de mim Sei que te dei bojajão E às vezes não me arrependo tanto Por isso Tu és uma dama, foi a bala As outras nem chegam aos teus pés Amanhã contigo Posto em perigo Foi falso contigo Foi sem sentido Era o meu nome Que a tua voz chamava E eu me intrigava De corpo e alma Mas com o tempo Eu só te fui perdendo Só te dei sofrimento Ai como eu lamento Baby eu espero que tu estejas a ouvir Tu sabes bem que eu nunca rei te consegui Viver sem ti porque a gente se completa Pra dizer isso agarrem nessa caneta Tu sabes bem que essa amiga que te ama Não, não faz isso pois meu coração te chama Peço desculpa por tudo o que se passou Viver sem ti não consigo Não, não, não vou Era o meu nome Que a tua voz chamava E eu me intrigava De corpo e alma Mas com o tempo Eu só te fui perdendo Só te dei sofrimento Ai como eu lamento Como eu lamento Eu só te fui perdendo